Eu era torneiro mecânico e quebrou um dispositivo numa prensa, uma prensa transversal. A prensa fechou, eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Pobre, trabalhando à noite, sabe, pelo sistema do INPS, naquele tempo não tinha muita opção. E aí o médico poderia até ter aproveitado um cotorzinho aqui pra eu coçar o ouvido. Ele preferiu cortar tudo. Eu sou um pescador diferente, porque eu tiro a garra do meu anzol pra não machucar os peixes. Mas eu só queria dizer pra vocês que além de pescador, eu fui catador de firi e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Essa é a prova da minha...